A CIDADE NO BRASIL Bom, perder um braço exige mudanças. Ele não vai ter a mesma vida. Não era uma vida muito boa, é de dúvida. Você é amigo dele. O único que ele tem. Bom te ver, Dick. O Boozer tá bem. Ele vai sobreviver. Dick, eu abro o portão. Dick, eu abro o portão. Preciso terminar de queimar essa zona infestada. Esquenta a cabeça. Vou voltar mais tarde. Terminou a cabeça. Eles caíram! Bem-vindo, Duval. Merda. Benjohn, boa sorte lá fora. E aí, Buda, como tá o trabalho? Eu tô curtindo. Adoro isso aqui. Ok, até mais. Pronto. Até mais, Dito. Vai, Ed, vai. Enfim, eu tava dizendo. Tá aí, Ed, tá aí? Digo, sim, tô aqui. Aí, então... Eu acho que ele não tá muito bem. Sei lá, eu acho que eu tô preocupado. É, eu também. Ele passou aqui. Parecia, sei lá, um raro, um tempinho. Olha, eu vou ficar de olho nele. Eu vou cuidar pra ele não fazer nenhuma estupidez. Caralho, pegaram ele. Pegue esse p***, ele matou ele. Ok. Você tava dizendo? Faça isso, Dico. Isso vai fazer a diferença pra ele. Desligo. Te peguei, filho da p***. Não vai mais irmos cá, vagabundos, né? Esta é a rádio, Oregon livre. A verdade vai te libertar. Mais ou menos um mês antes de toda essa m***, eu escrevi no meu jornal, uma maior liberdade. Guarda, comida e água por um ano. Eu sabia que não importava o que iria acontecer. Estávamos a nove divisões da guerra. Eu imaginei tímido. Se conseguisse fazer a outra pessoa se prepararem, aquelas que prestassem atenção, talvez a gente pudesse sobreviver quando o mundo finalmente desmoronasse. Não. Sou menos gente... Ah, filho da p***! Beleza! Os suprimentos estão acabando. As pessoas estão passando fome. Vocês conhecem a história da formiga e da cigarra? Beleza! Nós, as formigas, que nos preparamos e guardamos comigo para calamidades. Não tivemos coragem de matar de fome vocês, as cigarras, que ficaram dançando no sol sem se preocupar com as calamidades que o futuro podia trazer. Agora, vamos todos pagar por isso. Beleza! Vamos morrer de fome? Não sei. Tem cada vez menos peixes. A casa está sumindo. Nem lembro da última vez que aconteceu. Vou dizer uma coisa. Não vamos lutar uns contra os outros. Não sei. Isso nunca vai acontecer. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Teoria da conspiração idiota. Sabe, até onde eu sei, os gafanhotos se armaram até os dentes e vieram para matar todas as formiguinhas e pegar tudo o que vocês têm. Então, se for para contar a parábola, Scope, tentar contar direito... Tem alguém aqui. É só o Deacon. Eu estava na sala de aula. Agora... Faz umas semanas, a gente estava rodando para o oeste pela estrada velha de Belknap. A gente encontrou uns malucos, quase pelados, cheios de cicatrizes, como se tivessem se cortado. O Joe disse que eram os Reapers, um culto lá de Ironbund, chamado Refinite. Eles vêm, né? Ok. Essa é a melhor opção. Bem aqui. Não sei não, Mike. Já perdemos gente aí antes. Perdemos, perdemos quem? Quando? Faz umas semanas. Torres e Evans, procurando suprimentos. Eu te disse que eles... Não, caralho! Você não disse! Eu te disse! Fomos atrás deles, mas a entrada tinha desabado. As motos estavam lá fora e o lugar estava cheio deles, lembra? Eu nem sei se eles chegaram a entrar. Algum problema? É, nós só... Estamos estudando os papéis do Campo Xe'á. Tinha uma mina que estava quase expandindo. Me entendi. Deve ter explosivos guardados lá. É. Só que agora o Esquizo está dizendo que já perdemos dois homens lá dentro. Ei, eu nunca disse isso, Mike. Bom, olha só. Me dá o mapa, eu vou lá pegar os explosivos e procurar os seus homens. Mas que merda é essa? Você pode confiar nele, Mike. Mas eu não. Fala. Quanto que a Tucker está pagando por uma caixa de TNT, hein? Olha, fica na tua. Ele está fazendo a parte dele. É mesmo? Está fazendo o quê? Além de quebrar o tratado com os Reapers, fugindo do trabalho, passando o dia fora com a Rick, o que ele está fazendo, hein? E o que está fazendo, hein? Sentado numa boa enquanto o resto trabalha. Eu protejo esse acampamento de saqueadores, ladrões e vagabundos. Isso bem, já chega. Já chega! Ei, não confia nele? Então vai junto. Mas não esqueça de uma coisa, vocês dois, não esqueçam que fazemos parte do mesmo acampamento. Tudo bem. Por mim, beleza. De manhã, vamos pegar as motos... Nós vamos agora. Agora? Sim. Agora, no meio da noite. Isso. Sabe, no escuro vai ter menos frenéticos dentro da mina. Ah, é verdade. Agora você foge do trabalho, persegue helicópteros por aí e virou um especialista em frenéticos. Não preciso ser especialista para saber que os frenéticos saem à noite. Ok, qual é? Eu já disse, chega! Tá bom. Tá bom. Você quer ir agora? A gente vai agora. Mas eu fico com isso. Jesus Cristo. Ei, olha só, ele tem os problemas dele, igual todo mundo. mas dá conta do recado. O Torres e o Evans que eu digo. Dick, acho que só eu queria ter certeza que ele não vai sofrer nenhum acidente naquela mina. Meu Deus, Mike, quem você acha que eu sou? Ainda estou tentando descobrir. Te vejo quando vocês voltarem. Puta que pariu. Onde a gente está indo? No Quilete. Sabe onde fica? Tá. Vou te esperar. É, tenta acompanhar. De conta aí? Aqui é o acampamento do Lago Lost, câmbio? Sim, Rick. O que foi? Eu passei pra te ver, obviamente você não estava. Não esqueci eu tomando uma missão pro Iron Mike. Voltamos pela manhã. O que foi? Eu só queria ver quando a gente pode sair pra consertar aquele transformador. Aquele banho quente ainda está te chamando? Mais ou menos isso. Vamos voltar pela manhã. Aí a gente conversa. Desligo. Por que demorou tanto? Deixa pra lá, irmão. Vamos nessa. Então essas eram dos homens do Mike? Meus homens. Mas é. Torres e Evans. não eram vagabundos, mas já tinham se dado mal. Achei que davam conta. Pelo jeito, achou errado. Elas já foram desmanchadas. Está cheio de saqueadores por aí. Esquiso, por que não levou as coisas deles de volta quando veio aqui procurar por eles? Porque tinha frenéticos pra caralho. Por isso. Igual esses aí. só que bem mais. Vamos. O Mike disse que os explosivos estão em caixas fortes trancadas. Deve ter um molho de chaves reserva no escritório. Vai abrir. Caralho de lagartijas. Como eu odeio essas merdinhas. Finalmente concordamos em alguma coisa. Dá pra usar isso aqui. E aí, aqui. Acho que consigo te ajudar a subir no telhado. Pronto. Repetência. Entra logo. Sim. Subindo. Pronto. Acho que foram todos. Você tá bem? Sim. Valeu por perguntar. Beleza. Pronto. Esquiso. Peguei eles. Beleza, beleza. Procura aí. Vê se você acha algum sinalizador. Espera aí. Você não trouxe uma lanterna. Trouxe, mas a pilha acabou. Tá difícil de achar essas coisas hoje em dia. Pelo menos que ainda tenham carga. Sinalizadores. Esquiso. Achei uma caixa de sinalizadores. Beleza. Vê se consegue arrombar a porta. Eu entro e pego eles. Os sinalizadores estão aqui. É. Me dá as chaves. Tá falando dessas? Passa elas pra cá. Ei, ei, ei. Eu tive uma ideia. Você me mostra o caminho até os armários e eu abro eles. Algum problema nisso? Sem problemas. Só não as perca. Hum. É. Tá bom? Vou tentar lembrar. Peguei. Vamos entrar. Tô logo atrás de você. Viu? Como eu disse. Parece que dá pra passar apertado por aqui. Me dá uma força. Aqui. Empurra. Tô empurrando. Tô empurrando. Isso. Prende contra aquela pedra. Pronto. Pronto. Você acha que tá estável? Estável o suficiente. Não esquece. Deixa a tua arma guardada. Achei que você tinha dito que ela tá vazio. Eu não disse isso. Eu tô falando sério. Se tiver algum frenético aí dentro, um tiro, vai chamar todos eles pra cima da gente. Eu já entendi. Jesus. 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 Tá. A primeira área de expansão é logo do lado do túnel principal. Por aqui. Estou logo atrás de você. Ai, merda. Não vamos conseguir passar aí embaixo. Olha no mapa. Tem outro túnel? Um duto de ventilação? O mapa mostra que eles começaram a conectar o túnel aqui. Parece que ficou instável. Então fecharam contábuas. Onde? Ah, aqui atrás. Aqui? Isso. É, parece que fecharam com o tábuas. O país não parece ser muito instável. Achei que eu já tinha dito isso. Eu só tenho isso aqui. Você tá com a lanterna. Pode entrar primeiro. Talvez tem um motivo pra não terem terminado essa expansão. Parece que uma banana de dinamite basta pra derrubar tudo isso nas nossas cabeças. Ah, não parece tão ruim. vai, cuidado! Jesus. Tá tudo bem? Não quebrei nada. Jesus. Essa foi por pouco. Agora a gente tem que ir até o fim. Vamos lá. Por aqui. O que você tá fazendo? No que parece. Tô botando sinalizadores. Por quê? Você tem um mapa. Isso aqui é um labirinto? Precisamos de ajuda pra saber que túneis já exploramos. Vamos pra esquerda, aqui. Certo. Vem cá. O que é? São seus homens. É. Toda vez que eu vi o Torres, ele tava usando essa merda desse colete. Eu vivia dizendo. Essa corberrante vai acabar te matando, irmão. Não faz diferença aqui dentro. O parceiro dele perdeu o braço. Sangrou até morrer. e o Torres teve o que comer. Você já teve que fazer isso? Tem limites que eu não atravessei. Esse é o nome. É. Eu também não. Pra trás. Eu não vou deixar os dois explosivos frenéticos. Vamos sair logo daqui. É. Ok. Vamos dar uma olhada por aí. Não. Caminha... Vamos. Dá pra passar por aqui. Atrás de você. É bem estreito. Você consegue? Quem passa o dia sentado numa boa no acampamento? Ah, que engraçado. Anda. Tudo bem. A primeira área de expansão deve ser depois da curva. se estiver lendo o mapa direito. Eu tô lendo direito. Viu? Ainda tá com a chave? Sim. Vem aqui. Nada. Tá vazio. Mieta. Ah, foi mal. Não acreditou em mim? Claro. Eu acreditei. Vamos. Talvez tenham colocado tudo num lugar só. Vamos conferir o outro. Por aqui. Vamos voltar. Conferir se a gente não deixou algum túnel passar. Esquisou, calma. Espera aí. Tem alguma coisa errada. Como? Do que tá falando? Não foi por aqui que a gente veio. Como assim? Você acha que esses sinalizadores saíram andando sozinhos? Acho que eu me confundi. Olha, espera aí, caralho. Esse é o túnel principal. O quê? É o túnel principal. Tá vendo os trilhos? A gente não tava seguindo nenhum trilho quando entrou. Mas que merda. Mas esses sinalizadores são meus, caralho. Como eles... tem alguém sacaneando a gente. Vamos por aqui. Espera aí, espera aí. Espera um pouco. Quem é que tá aí? Apareça! Cadê você? Esquisou, guarda essa merda. Que papo é esse? O lance é que... um tiro... um... é o que basta pra chamar todos os frenéticos dos túneis pra cima da gente. Achei que você tinha dito que os túneis ficam vazios. Não. Acho que não. Não consigo mirar. Caralho. Caralho, ele pegou as chaves. Merda. Onde você tá, Henk? Ele pegou as chaves. Vamos pegar de volta. Espera. Caralho, Skizno. Ele vai escapar. Caralho, seu mertinho. Volta aqui. Caralho, seu mertinho. Me derruba essas chaves. Caralho. Onde você está? Onde você está? Onde você tá indo? Ele pegou as chaves, vamos pegar de volta. Caralho, Skizel, ele vai escapar. Caralho, seu merdinho, volta aqui. Anda, seu merda, me devolve essas chaves do caralho. Onde você vai? Preciso de sucata. Onde você vai? Preciso de sucata. Caralho, Skizel. O que ele tem na cabeça? Skizel! Merda! Para de atirar! O que foi? O que foi? Ah, cara, desculpa, cai a menina por cá. Ai, caralho. Tá bom, tá bom? O que você tá falando, caralho? Eu acho que esse era o último. E essa história dos túneis estarem vazios? Eu falei o que ia acontecer se você atirasse. E o que eu devia fazer? Tacar pedra nele? O que eu devia fazer era ter me ouvido da próxima vez. Usa isso. Que seja. Não agradeça. Por quê? Por salvar teu rabo. Se não tivesse saído correndo, meu rabo não ia precisar de ajuda. Tá pronto pra terminar isso? É, tô pronto. Por aqui. Então, no braço do seu camarada? A Ed disse que tentaram queimar as tatuas dele. Foram os Reapers, não é? Onde quer chegar, Esquizo? Tinha um vagabundo por aí. Estão falando que os Reapers estão procurando dois caras. Viralatas, parece alguém que você conhece? Bom, como você tá vendo, eu ainda uso o colete. A gente não tá se escondendo, Esquizo. Se o Carlos quer o Buser, ele não vai ter problemas pra achar. Mas vai ter que passar por cima de mim primeiro. O que fizeram pra eles? Deve ter sido alguma coisa bem antes de quebrar o tratado. Bem antes de... Quer saber? Eu não sei e não me importo. Se eu já matei os Reapers por aí, pode apostar que sim. E depois do que eles fizeram com o Buser, eu vou continuar matando esses malucos filhos da puta. Ô, Zé, e o Carlos é pior que todos os outros. Você não quer ficar na lista negra dele, irmão? O que eu acabei de dizer, eu não me importo. E eu não sou seu irmão. Lembra do que eu disse pro Iron Mike? O Carlos pode ir tomar no cu. Aí, só tô cuidando de você. Agora você é um de nós, não é? É, pois é. Certo. Não esquenta comigo e com o Buser, a gente sabe se cuidar. Bingo. Deixa eu ver. Ai, beleza. Isso vai deixar o velho infeliz. Pensado pra caralho. E o que você tá falando? Você conhece o velho. Tão bem quanto eu. Pode deixar comigo. Pode deixar. Valeu. Ele acha que esse tratado com os Reapers vai nos manter a salvo. O problema é que tão cagando pro tratado. Eles só ainda não vieram pra cima da gente porque tão ocupados no norte. Atacando Copeland, Hot Springs. É, eu sei. Eu tava lá. Você sabe do que eu tô falando. Os Reapers tão vindo. Que o Iron Mike, ele vai deixar acontecer. Vai deixar aqueles carecas metidos a frenéticos passarem por cima da gente. Isso, você não sabe disso. Será? Vamos lá. Jesus, nunca pensei que fosse gostar de ver a luz do dia Caralho, concordamos de novo Foram duas vezes no mesmo dia Espera só um segundo Aê, uma moto Tem alguém lá dentro Quem está escondido aí? Se cagando Andam logo Saqueadores Bem, vamos Moço, meus meninos ficaram meio oriçados, admito E aí, irmã, achei que você só queria conversar É, você consegue Acaba com eles Atira neles Acaba com eles Peguei Ok, agora sim Puta merda, acha que... Acho que foram todos os putos Sim Anda, a gente precisa pegar aquela caixa de dinamite Devem ter sido os mesmos babacas Que desmancharam as motos Amassaram a linha As nossas Devem ter achado que deram sorte No fim, não deram tanta sorte assim Sabe, eu odeio dizer isso, mas... Até que a gente forma um bom time, você e eu Então não diz Ei, tem uma coisa pra dizer Quando você e o Boozer chegaram no acampamento e o Iron Mike recebeu os dois de braços abertos Achei que era um sinal de que o velho tava perdendo a cabeça Ficando molenga Ok, o que tá dizendo, esqueço Eu quero dizer Que você e eu A gente se entende Agora eu percebi Você sabe E eu também Que se o Iron Mike não cair na real O acampamento não vai durar muito Ok, eu espero o que quer dizer Olha, eu sei que eu tava te enchendo Nós dois sabemos Mas Tem muita gente que sabe o que você fez Pelo seu amigo E o que faz pelo acampamento Vamos ter mudanças, irmão Quando o Iron Mike se aposentar, vamos dizer Eu digo que você e eu vamos assumir a liderança do acampamento Você e eu Mandando no acampamento Era isso que queria me dizer Ei, se liga, caralho Só me ouve um pouco Tem muitos amigos no conselho do acampamento E eles concordam A maioria acha que o velho já era É, foda-se Porque a Ricky não queria topar isso E o Mike confia em você Bom, esse foi o erro dele Esse e vários outros Esse erro eu não vou cometer Olha A gente faz o que é preciso pra sobreviver, Esquizo Eu sei disso Mas lembra quando eu disse Que eu ainda tenho limites Meter uma faca nas costas de um amigo É um deles Melhor um velho Do que o acampamento inteiro Vê se pensa nisso Tudo bem? É um deles Mulher um velho Se investmentou Então foi Comprimada Se investe Conta Que? O memo Tá bom, esqueço. Eu vou pensar nisso. Jesus, como o Iron Man consegue confiar nesse babaca? Pior ainda, deixar ele encarregado da segurança. Isso é... Acampamento do Lado Lost responde. Dick, você e o Esquizo acharam os explosivos? Sim, Mike. Achamos. O Esquizo tá voltando com tudo que a gente achou. Olha, Mike, eu preciso te dizer. Ótimo. Não temos como usar até acharmos detonadores. Você sabe disso, né? Deixa eu dar uma olhada nos arquivos que a gente... Mike, me escuta. O Esquizo, ele... Meu Deus, o que foi? Já estão querendo se matar de novo? Não, Mike. Mas ele... Ele quer mandar no acampamento, Mike. Ele me disse que... Ah, que inferno. Eu sei disso. Lembra, eu já te disse. O Esquizo acha que eu sou um pacifista e vou causar a morte de todo mundo. Eu sei que ele anda falando. Mike? Dick, como eu te disse, o Esquizo tem os problemas dele, mas... Não é como se a gente não tivesse também. Obrigado pela preocupação, mas eu sei me cuidar. Desligo. Ah, Jesus. Beleza. Faz o que você quiser, Mike. É sim, é sim. Cadê o buzo? Eu não sei. Como assim não sabe? Eu achei que tava com você. É, ele tava e aí ele se mandou, ou coisa do tipo. Esquizo. Mas que merda é essa? Me larga. Olha, ele pegou uma garrafa de uísque e disse que ia pra casa. Sei lá. Filho da puta. Aposto que você nem tentou impedir. Ei, a gente tentou. Você precisa saber quando deixar um cara vazar. Saber quando o cara já era. E aí, Dick. Ei, Dick. Posso perguntar uma coisa? Eu tenho como te impedir, Blair? Tenho? Ah, não. Disseram que rolou uma encrenca entre o Esquizo e o Iron Mike. Você sabe o que tá rolando? Quer dizer, eu ouvi histórias de que o Esquizo quer tomar o controle do acampamento. Que bizarro. Então, olha. Não acredita nessas conversas, ok? Assim você não enlouquece. Ei, Dick. Se cuida lá fora. Será que eu posso fazer por você? Acho que eu tô distraído. Ricky, tá aí? O que foi? O Buzzer foi junto, mas não voltou com eles. Caralho. Você tá indo pra lá? Precisa de ajuda? Não, eu acho ele. Buzzer. Tá aí? Buzzer. Buzzer. Ah, Edick. Edick. Eu tô aqui. Onde você se enfiou? Tá... Tá escurecendo. Onde... Onde... Eu tô na fazenda. Tô... Tô... Na fazenda. Jesus. Fica aí. Tô indo te buscar. Só... Só fica aqui. Isso. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu resolvo. Sem problema. Eu tô na... Fazenda. O velho McDonald tinha uma fazenda. Merda. Tchau. 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 Tchau.